O que vem a ser uma dramaturgia colaborativa? Ela tem origem em produções coletivas dos anos 70? Como o teatro contemporâneo lida com isso? Para responder a estas e outras questões, nós temos hoje a professora Nina Caetano, que tem graduação em literatura francesa pela UFMG, mestrado em estudos linguísticos também pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em artes cênicas pela Universidade de São Paulo, a USP. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bom, Nina, antes de mais nada, muito obrigado pelo tempo, corre-corre nosso aí entre aulas e pesquisas e uma série de coisas. E já conversamos várias vezes na preparação para esse programa, para essa entrevista, e eu queria, como diz o outro, vamos pensar sempre pelo começo, não tem outro jeito. O que é dramaturgia colaborativa? O que isso tem a ver com essa criação coletiva que veio antes? Como é que isso surgiu? Até para a gente entender o teatro contemporâneo hoje, essa importância desse tipo de ação no teatro. Como é que isso funciona? Bom, especificamente, a dramaturgia colaborativa faz parte de uma coisa maior, que é o que a gente entende como processo colaborativo, que é uma metodologia de criação que vai surgir a partir da década de 90 com um retorno, eu acredito, de uma determinada dinâmica anterior a ela, um método de criação, digamos assim, muito frequente na década de 60 e na década de 70 também, que é a criação coletiva. Me parece que o contexto do processo colaborativo é muito importante para a gente entender o que é que, então, a necessidade dele, por que ele surge novamente, de onde que ele vem. Porque, me perdoe de te interromper, mas é porque para o leigo, e aí vamos lá, eu sou um leigo no teatro, adoro teatro, mas o meu entendimento sobre essa teoria é muito pequena, nenhuma, praticamente, é você imaginar que alguém está lá fechado no seu escritório, na sua biblioteca, escreveu uma peça e passa para um diretor, para atores representar. E aí, de fato, eu já ouvi essa coisa dessa criação coletiva, quer dizer, de repente, várias pessoas estão interagindo ali e produzindo isso. Eu acho que a grande diferença é essa. Eu queria perguntar a você isso, primeiro, para a gente cair na dramaturgia colaborativa. Como é que surge essa criação coletiva? Por que? A partir das pesquisas que você já fez, por que isso surge? Então, a minha tese de doutorado, a discussão dela vai ser justamente a dramaturgia colaborativa, ou especificamente, que tipo de texto surge quando pessoas se reúnem para criar em sala de ensaio, juntas, uma obra que não existia antes. Esse texto vai, de algum modo, guardar as marcas desse processo. Esse sistema é um sistema, como eu chamei, polifônico, em que você tem a presença de diversas vozes. Essas vozes vão estar presentes na textura, na superfície do texto resultante. Ou seja, você olha para o espetáculo, você percebe os traços dessas diversas vozes ali. Essa polifonia, então, ela é presente como linguagem, como matéria cênica? A minha questão era essa. Então, para poder discutir isso, a primeira coisa era olhar para as criações colaborativas, que é um processo absolutamente contemporâneo. E depois tentar entender de onde que essa criação colaborativa vem. Então, qual é o contexto histórico atual e o contexto histórico anterior, recente, que permite esse processo, então, surgir no Brasil, especificamente falando. Então, o que a gente tem? A gente tem, na década de 60 e 70, um contexto político conturbado, na América Latina especificamente, em função das ditaduras, que ocorrem na América Latina inteira. Então, não é à toa que a criação coletiva vai surgir como manifestação cultural em toda a América Latina, coisa que permanece depois até hoje. Era uma espécie de busca de liberdade mesmo. De liberdade, de liberdade de criação correspondendo a uma ideia de revolução política e social. Entendi. Então, do mesmo modo que havia no plano político e social essa ideia de uma revolução ou de uma oposição à ditadura, de se encontrar estratégias de poder falar, a criação coletiva vai atender a essa mesma ânsia de poder colocar o meu discurso. Entendi. Então, ao invés de eu pegar obras que já existem, que vão dizer de outras realidades, às vezes de tradições que são eurocêntricas, por exemplo, não tem nada a ver com o discurso atual, ou seja, com aquilo que pretendemos falar hoje para as pessoas que vivem em nossa sociedade. Eu vou e crio aqui a parte das minhas realidades, as minhas necessidades. Então, ao invés de eu pegar um Shakespeare, que eu poderia até, no certo sentido, dizer através dele, eu prefiro criar alguma coisa que seja a minha voz. Então, é esse movimento que, de algum modo, faz surgir a criação coletiva, tanto no Brasil como na América Latina como um todo. Isso foi fortíssimo nos anos 60 e 70. Nos anos 60 e 70. Na América Latina, por incrível que pareça, isso continua e isso, no certo sentido, progride e evolui. Então, de um certo modo, nas Américas, nos outros países da América Latina, por exemplo, Argentina, Colômbia, são países que vão continuar trabalhando em sistema de criação coletiva e vão chegar em lugares muito parecidos com o processo colaborativo no Brasil. Em especificidade de funções, a gente vai falar mais disso. No Brasil acontece outra coisa. No Brasil acontece quase como um cansaço da criação coletiva. Então, na década de 80, você tem quase que uma morte dos grupos teatrais, que são os grandes responsáveis pela criação coletiva. Justamente porque ela tem essa dinâmica de ordem coletiva, o grupo é o habitat natural dela. Então, acontece quase como um perigo de extinção dos grupos. A maioria deles corre esse risco. Muitos deles morrem, de fato. E aí você tem uma década de encenadores. Você começa a ter, propriamente, talvez a descoberta da linguagem cênica no Brasil, de fato. Pela primeira vez, você começa a ter, ainda que seja a partir de modelos americanos e europeus, você começa a ter a exploração da linguagem material, cênica. O teatro não é mais visto como literatura. Ele é visto claramente como um fenômeno material, concreto, realizado a partir de uma mente que vai pensar isso como projeção plástica. Aí, desculpe interromper, porque, de novo, pra pessoa comum, as pessoas não percebem muito bem isso, mas a ideia, até pelo Shakespeare que você citou, quer dizer, naquele momento, se a gente voltar séculos atrás, me corrija se eu estiver falando uma grande bobagem. O ator ali, o diretor, eles eram praticamente secundários, o que valeram o texto, né? Quer dizer, o texto imperava, de ponto, né? Como se não, olha, o ator só está lá por mera obra do acaso, porque, lamentavelmente, é preciso de alguém que fale aquilo, né? É, e muitas vezes a direção é isso também. Ela está ali pra ilustrar o texto. Pra, exatamente. E aí, quando vem esse cenário político, essas coisas começam a se alterar e acabam como que positivamente gerando algo novo. E sim, isso no Brasil. No Brasil. Porque, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, isso já aconteceu. Sim, mas, de qualquer maneira, é uma grande mudança para o que vem a ser teatro, né? Sim, porque a ideia de ensinação é uma coisa que surge, por exemplo, na década, na passagem do século XIX para o século XX. Tá certo. É ali que surge a ensinação no mundo, digamos assim. Essa ensinação que surgiu no mundo, lá na passagem, vai surgir no Brasil fortemente, ou seja, se configurando como escritura cênica, principalmente na década de 80, a partir dessa revolução que se mecia aí. Maravilha. E aí, eu vou ter que interromper, mas a gente vai continuar essa conversa, que tá boa, mas daqui a pouquinho. É só um segundo, gente. Um minutinho só. Bom, a gente tá de volta aqui com consciência com a professora Nina Caetano. Nina, vamos lá. Então, década de 80, no Brasil, há essa grande mudança. Vamos continuar por aí, que a conversa tá boa. Quer dizer, aí o teatro passa a ser, por favor, eu vou usar a expressão de leigo, um teatro com T maiúsculo. Quer dizer, ele, como que realmente, ele se torna objeto, ele mesmo, estudo, quer dizer, o ator, o diretor, o encenador, tudo passa a ter uma nova função e novas preocupações. Na verdade, a gente já, digamos, teatro com T, maiúsculo, já que você usou esse termo, me parece que era uma coisa que a gente já poderia pensar até em criações anteriores. A gente tem grupos muito importantes da década de 60 e 70, por exemplo, que fazem coisas maravilhosas. Então, não é que o teatro, ele, digamos, ele vá ganhar profissionalismo, digamos assim, na década de 80. Mas começa a haver uma outra coisa que eu acho que antes não havia, que é, talvez, uma ligação com o seu próprio tempo. Aquilo que eu tava dizendo pra você em relação à dramaturgia, né? Até então, até a década de 60, 70, inclusive na criação coletiva, o que você tem como uma boa parte da dramaturgia ainda é uma dramaturgia linear. Ainda é uma dramaturgia calcada no personagem, né? Pensada como uma linha dramática de evolução a partir do conflito, seja ele, inclusive, de ordem social. Então, se a gente pega, por exemplo, Plínio Marcos, né? Guarnieri, a obra dele ainda é uma obra em termos de dramaturgia muito convencional. Se a gente pensar na revolução que já houve no mundo em termos de dramaturgia. Perfeito. Então, no certo sentido, a encenação é a primeira que vai propor uma nova escritura cênica. Então, essa dramaturgia não linear, fragmentada, multiplanar, ela começa a surgir no plano da encenação primeiro no Brasil. Então, esse boom, o que ele vai produzir é, digamos, uma linguagem contemporânea em termos cênicos. Certo. que depois vai evoluir para a linguagem dos grupos e para a dramaturgia propriamente falando. E aí, isso já nos anos 80, na década de 1980. Pois é. E aí, o que acontece, então, nesse momento? Então, o que acontece é isso. Os encenadores, eles começam a propor uma linguagem contemporânea. Então, a dramaturgia que não é feita no papel, ela é feita na cena, ela já é fragmentada, multiplanar, ela já não trabalha a partir do personagem, de uma linearidade. Então, a gente vai ter produções muito importantes, ainda que, num certo sentido, até devendo, sendo calcadas em produções norte-americanas ou europeias, por exemplo, a partir de Bob Wilson, etc. A gente vai ter isso no Brasil, uma maturidade cênica. Nas pessoas, por exemplo, de Gerald Thomas, do Antônio Esfilho, que são Gabriel Vilela, etc., que são encenadores importantes, que vão produzir essa escritura cênica. morreram, que foi o que eu disse. Naquela época, a maioria deles estavam moribundos, enfermos, ou já tinham morrido mesmo. A gente vai ter alguns grupos que vão surgir nessa época, que vão sobreviver até hoje, inclusive o grupo Galpão é um deles, que surge na década de 80, é um grupo de 30 anos. A mesma coisa, nós aqui, através do Rio Grande do Sul, mas a maior parte dos grupos não surgem nessa época. A maior parte das coisas que são feitas nessa época, das obras importantes, são obras de encenadores. Então, quando os grupos surgem, novamente, eles surgem também com essa sede que havia na década de 60. Ou seja, deles, como coletivo, falarem. Eles não querem mais seguir o discurso do encenador. Mas o encenador contribuiu com uma coisa muito forte, que é justamente essa escritura cênica. Então, quando os grupos vêm com essa fome, de novo, de discurso, de poder produzir a sua fala e gerar uma obra desierarquizada, em que a questão social também está imersa, ou seja, existe o desejo de autoria de todos aqueles, a gente não vai seguir o discurso do diretor como antes a gente seguia e seguia antes o discurso do texto. Sim, mas há uma diferença daquela produção coletiva do passado. que é isso que eu vou dizer. Então, quando eles vêm, eles já vêm com uma outra ideia da escritura cênica. Há uma crítica, inclusive, da criação coletiva da parte desses grupos. Uma crítica no sentido de a criação coletiva, ao ser feita sem nenhuma espécie de hierarquia e abolindo todas as funções, principalmente as funções que tinham autoridade, como a função do dramaturgo e a função do diretor. Então, o que a gente tem é todo mundo criando tudo. Então, todos dirigem, todos criam texto, todos fazem cenário, isso na criação coletiva. Todos fazem figurino. Então, o processo colaborativo, quando olha a obra resultante, ela vai dizer, ele vai dizer, tinha uma importância política, sem dúvida, mas havia, por exemplo, um afrouxamento da escritura cênica. Havia coisa desnecessária. Muitas vezes, em termos de linguagem, ela não tinha efetividade. Nós queremos essa efetividade. A gente acha que o discurso, ele só vai ser eficaz se a imagem cênica dele for concreta. Então, peraí, se eu estou compreendendo bem, a ideia da dramaturgia colaborativa é, tudo bem, a criação coletiva foi extremamente positiva, ninguém está discutindo, há um salto de qualidade aí, porém, perdemos alguma coisa na medida em que todos falavam ao mesmo tempo. porque nem todo mundo vai ter talento para escrever, nem todo mundo vai ter talento para dirigir, para dirigir, ou para criar um cenário, ou para deserir, essas coisas. Então, ou seja, a dramaturgia colaborativa é, todos falam, porém, com papéis, mais ou menos, previamente definidos. quer dizer, com de cada, olha, eu quero ouvir você porque você é um excepcional cenógrafo, então você, o outro é o ator, o outro é o diretor, seria isso, então? É, a grande distinção da criação coletiva por processo colaborativo é justamente a definição de função, né, talvez seja o eixo principal do processo colaborativo. A ideia é de que estamos todos em uma sala de ensaio, né, não há hierarquia, você não manda porque você é o diretor, você tem uma atribuição específica, você vai criar a partir do olhar da direção, e então, você vai ter responsabilidade sobre a escritura cênica como um todo, como o outro vai ter responsabilidade do texto, como o outro é responsável pela iluminação, então, em última instância, se houver uma discordância, por exemplo, em relação à iluminação, quem vai determinar isso é o iluminador, porque aquele é o material dele. Então, a última palavra é dele. A decisão é no final, quer dizer... Em última instância, se houver um embate que a gente não possa resolver de outro modo, né, mas em geral, no processo colaborativo, pelo menos os que eu vivenciei e acompanhei, sempre há decisão de outro modo. A cena, de algum modo, ela é muito forte, e ela vai dizer concretamente. Ou seja, o que a gente construiu, ele vai ser mais forte do que eu ter que decidir isso em outro lugar. É como se dissesse assim, olha, vamos discutir aqui, mas no final, quer dizer, se existir esse impasse, tem alguém cuja função já está previamente definida, ele vai decidir. Até porque ele tem experiência com isso, ele tem treinamento para isso. Sim, mas por que muitas vezes não chega nesse impasse? Porque justamente esse sujeito como criador, ele já vem contribuindo na feitura... ao longo de todo o processo. E na criação dessa textura cênica ao longo de todo o processo. E todos vão absorvendo aquilo e também vão interagindo e dialeticamente. Inclusive fazem isso também. Com certeza. A dramaturgia, ela é fabricada aí no calor da sala de ensaio. Assim como a cenografia é fabricada aí, a encenação propriamente falando, a interpretação, tudo isso é fabricado nessa polifonia de vozes. Entendi. Nesse cruzamento de todos os materiais. Nina, olha só, o papo foi fantástico. Adorei mesmo, de verdade. Lógico que a gente vai ter que marcar outras conversas aí. Eu acho que essa parte de teatro a gente tem que explorar mais. Enfim. E te agradecer por elas ter separado esse seu tempo aí pra gente. Isso pra mim foi um prazer. E vamos marcar outras vezes aí, tá? Sim, com certeza. Gente, muito obrigado. Espero que vocês todos tenham gostado como eu gostei. Até o nosso próximo Consciência. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho